Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Galera, esse foi o meu vídeo cantando de janeiro a janeiro Da música Roberta Campos, com parceria do Nando Reis Galera, espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos, que isso vai me ajudar bastante E é isso, até o próximo vídeo